Fala bolas, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês rapidamente como fazer uma cópia de uma planilha que tá num arquivo e colar numa outra colar em um outro arquivo, ou seja, em arquivos diferentes. Aqui eu tenho um arquivo que eu botei grandão que é numa célula, planilha um pra você saber distinguir, né? Qual é um, qual é o outro. Eu tenho outro arquivo aqui também, que tem um arquivo parecido escrito planilha dois. Eu quero jogar uma cópia do um para o arquivo que está o dois. Pra fazer isso, o segredo, o único segredo que tem é você estar com os dois arquivos abertos ao mesmo tempo. Você vai num arquivo que você quer copiar para o outro, ou seja, vamos supor que eu quero botar planilha um na planilha dois, então eu vou nele aqui, eu vou com botão direito aqui na guia dessa planilha que eu quero fazer a cópia, eu vou em mover ao copiar e agora eu tenho que tomar cuidado. Aqui na primeira caixinha, tá vendo ó, para a pasta, você clica nela e altera para o outro arquivo que está aberto. No meu caso aqui é o pasta dois. Então, você seleciona o arquivo que você quer copiar, ele vai mostrar as planilhas que tem lá, você seleciona a planilha que você quer colocar antes ou clica em mover para o final, ou seja, vai ser a posição que vai ficar a planilha nesse novo arquivo e você clica em criar uma cópia para só copiar. Se você tiver movendo, basta deixar desmarcado, ele vai apagar de um e vai colocar no outro, entendeu? Então, vou deixar marcado aqui criar uma cópia, vou clicar em OK e pronto. Olha só, planilha um e dois estão juntos, OK? Ele automaticamente já pulou pra pasta dois, mas se eu voltar na um aqui, também tem aqui e na dois, eu tenho a cópia dos dois, ok? Bem simples, fácil, espero que isso ajude vocês, se a sua dúvida é outra, deixe nos comentários, dê dicas também pra que eu possa trazer novos vídeos que sejam relevantes pra vocês. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Elias Ibeiro, um grande abraço. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Elias Ibeiro, um grande abraço, eu vou ficando por aqui, meu nome é Elias Ibeiro, um grande abraço, eu vou PULB